Pra você que tá chegando aqui, quem fala é o Romanix e galera é o seguinte, vamos de mais um Call of Duty, né, quero agradecer a todo mundo que assistiu a nossa série do MW3, na minha opinião foi um sucesso e muita gente pedindo a franquia, então eu resolvi começar pelo 1, que é o normal, né, 1, 2, 3, então sem mais delongas, vamos começar, né, não esquece de deixar o like, se curtir, se você é novo e gostar, se inscreve. Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo, somos Alcatala, somos assassinos, então lutamos sem lamentar, nós guerriamos sem compaixão, é a única forma de viver, de morrer, Vocês acham que trazer esse jogo agora, na época dessa guerra aí de Israel e tal, é meio punk, não, falar nisso, comenta, hashtag COD, comenta aí no comentário desse vídeo, ó, 24 horas antes daquele atentado ali, pelo jeito foi um atentado, né, o cara tá com uma bomba amarrada no peito, saiu do meio de todo mundo, vai meter aquele, né, aquela frase que eu não vou falar aqui, 531 para Charlie 2, encarregado, encarregado, falando, você é à vista, acho que nossos aparelhos são pontuais, coronel, entendido, 3-1, neutralizadores estão prontos para atacar, permissão concedida. Coronel, temos um problema, já era, Laswell, já começou, não até eu disser, observador para 3-1, informe, chefe de estação Laswell, mandando tráfego, o Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele, mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para o urso que estão hoje, a permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos, não pode haver um incidente internacional. Cara, esse jogo é muito bom. Tem garantia de que o exército russos não vai reagir aqui. Entendido, Alonso, localize o gás, caminhões do comando antemarco, e saia da área antes da maré virada. Não, meu observador, ficamos nisso. Lembra, velho? Olha o gráfico disso. Espera aí só um pouquinho que eu tenho que arrumar a opção aqui do... do controle. Está teclado e mouse. E é controle, né? Pronto. Olha o gráfico disso, cara. Espero que a qualidade esteja boa aí no vídeo. Nosso tempo vai ser bem curto. Os homens do Barkov estão transportando gás hoje à noite. Quais são as chances da gente cruzar com o general Barkov? A gente não pegaria um general russo desprevenido assim. É uma imersão total de guerra, cara. Olha o som. Permissão para tirar, senhor? Pronto. Pronto. Deixa eu só mudar outra coisa do controle aqui, que é tipo de botão, é tático. Não. Ué, acho que é um botão tático. Ah, tá certo, tia. Eco 3-1 para Viking Azul 5. Preciso de fogo. Aguarde até a confirmação do alvo. Copiado 3-1. Fiquem esperando. Bora fazer reconhecimento da área e ver se não tem militares russos. Movimentação nos trilhos. É assim que o gás entra. E um, dois... Mais na torre. Veículo de patrulha. Externos. Segurança. Alvos válidos. Nenhuma presença militar russa. Manda a brasa, senhor. Viking Azul 5 aqui. A Eco 3-1. Tropas em campo aberto. Portão Sul. Autorização para atirar. Entendido 3-1. Alvo avistado. Armazen em ação em cinco segundos. Cinco segundos. Caramba, eu consegui sim escutar o misto vídeo de trás, cara. Que animal, velho. Se você estiver assistindo algum equipamento, o home ticker, um fone de ouvido, eu acho que deve ter a mesma imersão. Nossa. Eco 3-1. Eficiência total no alvo. Siguem está RPB. Boa caçada. Estou recebendo uma, Viking. Vamos assumir daqui. Vambora, vambora, soldados. Franquete de Calfigur, ele é massa, né? Vários inimigos a pé. Segura, deixa eles se aproximarem. Calma. Pô, errei o tiro, senhor. Só que o meu time é bom, hein? Caramba, eu errei o tiro e os caras me pipam o cara ali, velho. Parece que alguém estava brincando com o fogo. Veio do feitinho deles para ficar esse tipo de merda química. Ah, tá. É para o lado aqui para mudar para ficar automático. Ah, tá. O cara me pipicou, cara. Na bala. Nossa. Total cenário de guerra. Olha isso. Queimado. Por favor, помогue-te. Oitado. Oitado nada. Ele ia me matar, né? Acaba com a briga. Vambora. Se não fosse... Se não é a mãe dele chorar, vai. Ai, ai, ai. Ai, ó. Tá vendo? Os caras são violentos, velho. Meu time é bom, tá? Não temos o elemento surpresa, pessoal. Fiquem alertas. Meu time é bom, cara. Chega eu ter orgulho desse meu time. É o time do Alex, na verdade. Capitão Davis. Sargento Roy. Vambora. Contado. Tem um DMV no segundo. Ele tá na trincheira. Manda a supressão e vai até lá. Use o barco da porta pra lutar sua área e fique na cobertura. Acabamos de perder o Capitão Davis, cara. Eu tava elogiando o irmão até agora, velho. Bora, vambora. Nossa. A mãe, Capitão Randolph. Ai, ai. Maluco brabo, cara. Põe a luta, a arma dele. Saia quando estiver desligada. Quando a luta apagar, vai dormir. Oi, e é muita névoa, muito fogo, muito... Muita lanterna. Seguei, tô vendo ele. Seguei ele. Caiu, bora, bora, bora. DMV, já era. Muito bom, Cia. Boa, 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 boa. Nossa. Esse cara ali é inimigo? Ai, não. Esse aqui é inimigo. Ô, Glória. Porra, eu olhei o cara aqui e eu digo... Quase fui de americanas, cara. Avança. Derrubado. Fui em cima. Vamos fugir. Derrubado. Deixa fugir não, deixa fugir não. Não foge não. Peguei um alvo. Boa. Trocar de arma. Ó. O que é agora? O gás deve estar lá dentro. A não ser que seja tarde demais. Limpo. 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 All clean. Pode ter químicos dentro. Coloquem as máscaras. Vamos lá. Vamos lá. Viu? Cortaram a luz. Que brilha. Comigo. É o maior brilho aqui. Ouviu isso? Quem tiver cortado a nossa aqui, nem vou falar. Merda, tá vendo isso? Achei ele. Caramba, do nada que ela virou um juco do terror. Derrubado. Tudo errado. Cara, tá muito... Movimento da passarela. Não se movimeu, não se movimeu. Não se movimeu, não se movimeu. Não se movimeu. Não se movimeu. Quase tomei na tarraqueta, cara. A escolha não é nossa. Esse era isso que a gente estava procurando por preparar os caminhões para a evacuação. Bingo! Gás identificado. Alto e claro, 3-1. Peguem o gás e voltem para baixo. Entendido, saindo daqui. Bora, vambora. Onde que eu dirijo? Desculpa, não. Eu vou dirigir ou onde? Ah, vou no outro carro, vambora. Pô, eu queria dirigir o caminhão, cara. Todas as estações, a gente está a caminho do PE. Atenção em seus setores. Bom trabalho, Alex. Se juntem no ponto de encontro para evacuação. Meu amigo, olha a emboscada que vai se invertendo. O que é que eles morrem? Observadores, combate. Encontre. Encontre eles. Quem são esses velhos? F pro time todo. Nossa, nós viemos roubar o gás e fomos roubados quando estava roubando. Eco 3-1 para o observador. Alex, o que houve? Ataque terrorista. Vários fuzileiros navais mortos. Gás roubado. Precisamos evacuar agora. Câmbio. Rastreando várias forças russas indo até aí. Aguenta. Abrindo caminho para a instalação. Câmbio desligo. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa? Coronel, Laswell. General, meus homens... Lawrence, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão a sol. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor aliança. Já tentamos inteligência. Me dê uma arma melhor. Me dê uma arma melhor. John. Laswell. Onde você está? Estou ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Capitão Price é massa, né, velho? Londres. Ah, agora voltou para lá com atentado. Garrick, câmbio. Prossiga. Ameaça terrorista. Vários agressores. Homens bombam coisa pior. Snipers em posição? Não, sargento. Não alarme o público. Os terroristas também sabem disso, senhor? Garrick, não crie uma zona de guerra, ok? Sim, entendido. Desliga. Estamos por conta, pessoal. Vamos dar um jeito. Bora trabalhar. Vamos. Ok. Sargento. Atenção. Van Branca. Van Branca passando. A descrição bate. São eles. Sabre para Corvo. Veículo suspeito indo para o norte. Isso aqui. Entendi. Sua ataque se o combate for iminente. Furdão Branco à esquerda. Bora, bora. Eles estão aqui, irmão. Eles chegaram. Vamos. Não se mexe. Polícia, parados. Mãos ao alto. Já. Bruxão, Bruxão. Agora. Não vou repetir. Estão indo. Meu. Meu, os caras são muito malucos, velho. Esses ala rua. Ó. Não. Olha, o cara ali que foi dizer que é para a polícia e tal era deles, cara. Que porra, porra. O Brux já era. Pegaram eles. Que porra está acontecendo aí. Porque morreu mais um nosso. Uma explosão no Piccadilly Circus. Deram tiros. Policiais abatidos. Precisamos de assistência médica aqui agora. Rapaz. Nossa. Os caras matando os malucos dentro do carro, mano. Não assegura. Tem que tomar cuidado para não matar um. Meu, doido. É um retrato da realidade, mas é... Até no jogo é punk, tá? Não sei se é porque está muito real isso aqui. Não, não atirei nesse vínculo, cara. Se viu, velho. Olha isso. Vou pegar uma arma dele. Nossa. O cara... O cara estava com... Já vou lá, já vou lá. Relaxa. Credo. Olha lá, olha lá. O cara do Miss, olha. Pronto, o cara do Miss. Que massa, velho. Esse jogo no Lutra é muito bonito. Calma, calma. Malucos. Estou ação bom na bala, velho. Coitado do cara aqui. Ai, 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 ai. Vou pegar essa cara melhor. Aquela ali é muito... Eu vou invadir ali. Vamos fazer uma fruta. Para de matar os inocentes, cara. Assusto. Do mundo. Um cara aqui em cima. Dá para escutar ele. Mexendo na arma. Merda! Armas automáticas! Ah, não. Agora! Alvo-Iste 1609, desligo! Senhor! Isso aqui é sobre... Livraria a segurada. Preciso! Precisamos ir lá agora mesmo! Todas as unidades. Civis estão deixando o ônibus perto da ponte. Temos que dar apoio. Tem quatro civis presos perto do ônibus vermelho. Eu não tenho arma. Preciso de ac... Merda! Lá, suspeito, esqueceram o outro civis. Morram! Saiam os nada aí! Suspeita o batismo! Belo tiro! Quem quer que tenha tirado? Fui eu, fui eu, irmão. Obrigado! É isso aí! Suspeita o batismo! Desligo! Preciso de caber na situação do bebê. Não é difícil tanto agora mesmo! Não é difícil tanto agora mesmo! Não é difícil! O pai é o pai do Ghost! Nossa, tem um cara aqui embaixo. Tem fuzilando eles, cara. Falei que o maluco estava embaixo de mim, fuzilando ele. Que massa, velho! Ali dá pra ver essa HDMI. W26, com a situação dos reféns. Oh, o pau tocando e ele tocando a música clássica no bagulho. Que isso? Hashtag pau! E aí, a granada, moço? Nossa, velho! Tá louco, velho! Que isso? Corvo, só abre dois. Policiais abatidos fora do canto. Tô te vendo. Chegou baita velho. Capitão Bryce. Jardim do Garrick. Tá comigo. Alguém! Alguém, por favor! Socorro! Socorro! Nos ajudem! Precisamos de ajuda aqui em cima! Meu Deus do céu. Pira isso de mim! Por favor, tira isso! Sargento, vem aqui! Me ajuda! Eu não sou um deles! O cara tá com colíquio e aço. Eu não quero morrer. Por favor, eu não quero morrer. Não abre! Dá pra desarmar? Tô tentando. Deixa eu ver minhas meninas! Vai explodir. Acabou o tempo! Não tô conseguindo. Me ajuda! Me ajuda! E aí! Que isso? Não! Não! Estações. Bomba resolvida. Preparei assistência médica. Estamos saindo. Calma, por favor. Vamos tirar você. O que você tá aqui? Tá ferido? Tudo bem. Família. Cara, o Price é... Já jogou o cara na explosão. Já jogou o cara na explosão, já... Nossa. Salvou vidas hoje, Sargento. Não era pra ter acontecido dessa maneira, Senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados pra que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então, por que continuamos com as mãos atadas? Tá na hora de fechar os punhos de lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, Capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso. Tenho alguma, Senhor. Ah, Gary. Você tá comigo? Ele tá recrutando, viu? Que massa. O Alcatala assumiu a responsabilidade. Sob ordens do louco, no ursiquistão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da Força de Libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Pus o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do Capitão Press? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu tô ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se prepara. Tô achando que o gráfico desse é melhor que o do MW3. Não tão achando quem assistiu o MW3. Há 48 horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo. Só a Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre a Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre a Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do que? De ir pra Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o Capitão Price. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã tá no comando. E o exército russo ainda tá aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Hum. Os homens do general Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas pra ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao Zikstown, Alex. Me segue. Welcome to Zikstown. Esses túneis são nossa salvação. Tropas russas estarão na cidade hoje. Vamos emposcá-los. Como? Explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. E distrair a segurança na base russa. Deixando ela vulnerável ao nosso ataque. Agora vamos com tudo. Se a gente continuar assim, não vai acabar bem. Se preparem pro ataque à base. Fique bem. Alex, pegue esses explosivos. Aqui pra mim, dá aqui pra mim que eu carrego a bomba. C4 com detonador remoto. Valeu. Cuide da minha irmã. Boa sorte. Você também. Como é que eu tô? Ah, queria um elogio da... Tem russos lá fora. Eles vão atirar se virem suas armas. Se atirarem, nosso plano vai por água abaixo. Alex, não vacila com essa arma. Esconde ela dos russos. Vambora. Me segue. Por favor, o que eu pedi errado. Se a gente e a gente hoje não muda. Sou o general Roman Barthas. Eu sou o melhor e o mandante de estes territórios. O cara me olhando ali. O cara me filmando. As portas do barco ocupam uma cidade em mim. Tem oficiais. Calma, cavalo, dogão. Não olhe mais pra ti. O cara nunca aparece? Quase nunca. Ele fica escondido enquanto os outros fazem seu trabalho sujo. Que tipo de trabalho sujo? Castigo. Homens na linha de trabalho. Mulheres para os caminhões. Oh, me botaram pra trabalhar, cara. Você vai ter que se misturar na multidão. Apesar da minha generosidade e da minha professora... Eu tenho, meu Deus do céu, velho. O homem já tem que trabalhar, já. E se recusam a aprender as lições que trarão segurança, Trarão paz e prosperidade. Deixa eu passar aqui, moço. Consegui, cheguei. Oh. Vai pra esquerda, pelo beco. Viu aquele soldado? Caramba, a carinha é brava, tá? É que eu acabo com ele. Aqui, oh. Tijolada, pronto. Tem que levar a pedra ainda, não. Eu posso abandonar a pedra. Tenho contatos a postos em frente. Vão ter mais explosivos pra gente. Uma explosão ainda maior vai tirar mais forças da base russa. Meta. Os soldados de Barkov encontraram meus contatos. Já devem estar mortos. Não posso fazer barulho. Preciso de um silenciador. Encontre um filtro de óleo. Vai silenciar sua arma. Confira nos carros dos civis. Vou ficar de guarda. Que mentira que faz o silenciador. Ele dá certinho a rosca, ó lá. Olha lá. Agora eu vou criar um assunto polêmico nesse vídeo. Eu vi que o silenciador é algo roldiano. Ele não existe na vida real. Ele não abafa nem metade do som. Alguém sabia disso ou não? O silenciador é coisa de videogame e filme? Caramba. Caramba, mas a carinha é a mulher da... Silêncio. Bora, bora. Não se mexa. Saia de perto da porta. Consegue ver alguma coisa? Consigo. Pega os dois. Eu pego o outro. Agora chega o quarto de trato. Fica pela vista. Nossa. Barra limpa. Por aqui. Ele é um monstro na faca. A gente tem os explosivos. Até que eu vou ganhar essas faquinhas mágicas. Acho que vou levar uma arma também. Essa treta pegar. Esconde a arma. A gente está indo para fora. Me segue. Vou liderar. Barco, ó. Olha. Se desafiar o general Barco, vai servir de exemplo para os demais. O que é isso? Por favor, ela só está assustada. Baixe as armas. Eu sei. Você já entendeu o que a gente faz isso? Vão ser enforcados porque não quiseram obedecer. Olha só para eles. Vou mandando. Oi, parado. Está vendo? Quando as pessoas cooperam, todo mundo fica... Isso é um verdadeiro crime de guerra. Punição. Foi o acordo que a gente fez. Mas às vezes é necessário lembrar do trato. O que podemos fazer? Cumprir nossa missão e pôr um fim definitivo na crueldade do Barco. Barco está mandando helicópteros. Se a gente derrubar eles, mais forças vão sair correndo da barra. E a chance para a gente arreglar. Tá, temos que destruir a roda do clube do helicóptero. Há explosivos nos helicópteros. Vou te cobrir. Então, vamos embora. Se guardas aparecerem, acaba com eles sem fazer barulho. Vem até mim quando eu terminar. Tá, aqui tem alguma coisa. Patriotas são câncer. Vale para o grande país. Olha que massa. Botei uma mira. Que facada, hein? Que facada, hein, irmão? Deveria ter vindo com o tijolo, eu acho. Ali, ali, ali tem tijolo, ali tem tijolo. Deveria ter vendado com o tijolo, porque o tijolo ninguém mexe o saco, ó. Com o tijolo a gente passa. Entendeu? Então é invisível. Essa revolta só traz guerra contra o pacífico cidadão do urso e cristão. Ah, tijolo é aqui. Esses guerreiros da liberdade e seus conservadores. Vambora, ainda bem que eles não olham para trás, porque eles não tem medo de tomar uma tijolada na nuca. Seguem as regras. Hoje, eles serão punidos. Ah. Os que acreditam que minhas forças serão derrotadas por essas... O helicóptero. Nossa, tá lá em cima, cara. Ah, não, tá aqui em cima. Tem um. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para ela botar nessa outra arma. Será que a KK também fica silenciada? Eu acho que não, né? Ficou, ficou. Não, não é ali, não. Tá, aqui eu peguei o silenciador. Aqui, ó. Cala a boca. Fui mal, cachorro. Para. Tem um guarda em cima das escadas. Lado esquerdo. Bom trabalho. Ah. Nossa. Tá limpo. E nem vou contar para ela que eu acabei de matar um cachorro. Explosivo plantado. Isso aqui vai causar uma senhora distração. Esse é o planto. Agora vai ter um outro helicóptero. O helicóptero está ali. Tem que achar o jeito de subire. É assim, meu helicóptero. Deve estar perto. E a rampa. Guardas na entrada. Esses conspiradores estão em domínios. E cometeis atos atroces contra o nosso povo. Dois a menos. Ó. Boa. Duplo que eu tenho de trecho. Eu adoro. Quando dá uma balinha e faz. Dois por um é muito massa. E colaborar com estes grupos. Será sentenciado à morte. Estou no alvo. Vai. Abriu o Jardim. Nossa. Quase deu ruim aqui. Tinha três. Ela não me avisou, cara. Lindo. Esses filtros funcionam bem. É, mano. Cargas prontas. Jardim. É a minha posição. Bora. Bora. Vamos embora. Juntos. Podemos curtir uma reação. E extrair matéria-prima. A área está ali. Chegou a onda. Podemos ser parceiros aqui. Explode isso. Explodiu. Maravilha, Alex. Muito bem. Agora por aqui. Agora virou um caos. Ninguém sabe quem é tão pouquinho. Segura o dedo. Olha, deu certo. As tropas estão vindo da base, correndo para defender. Tá aí agora. Certo. Os caminhões deles estão em forno. Vamos destruí-los agora. Vem. Debaixo do caminhão. Vem. Vem. Aperta. Pode deixar que eu estou bem perto. Um presente de despedida. Para quando voltarem. Que generoso da sua parte. É uma pena perder o show. Mas a gente tem que continuar o ataque. Antes que seja tarde demais. E esse caminhão aqui não vai destruir? Não. Esse ali já está. A próxima rua vai levar a gente de volta para os túneis. Debaixo do tarique. Merda. Caramba. A fara já vazou, mano. Meu Deus, cara. Está à direita. Merda. Que louco. Meu Deus, eu acho que aqui não é um bom lugar, fara. O que é isso? Crimes de guerra no chão. Não se mexe. Se finge de morto. Não mexe a cabeça. Eu até larguei o controle. Como é que eu vou mexer? Estou invisível. Agora, vai. Meu Deus. Não vai. Não vai se achar, gente. Estou pronto. Atire nos dois. Bora. Bom trabalho. Brutunio, rápido. Deve ter mais filhos vindo. Olha. Reforços da base. Nosso plano funcionou. Para. Berto. A porta do Tarik está aberta. E agora? Tarik. Moito. Ele nunca abandonaria seu custo. Vamos. Caramba, ela fala assim que ela... Barra limpa. Vamos voltar. Olha o Tarik. Tarik não está aqui, velho. Você vai te levar, coitado de Tarik. Vocês perderam bons homens hoje. Esse é o custo da guerra. Vamos tomar a base do Barkov para que suas mortes não tenham sido em vão. Vai ser um combate feroz. Vai mesmo. Mas o Radir tem um plano. Massa, né? Que era jogão, né? Pô, dá uma imersão, velho. Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do Barkov. Para ficar de olho neles. Amigos perto. Inimigos mais ainda. Já te falei que temos o nosso jeito. Nada de granadas. Vamos improvisar. Nada mal. Acho que a gente está na guerra só com paus e pedras. Vou levar essas belezas para o canhão, tenente. Rápido, primo. Sim, tenente. Se os russos só entendem a linguagem da violência, então é isso que terão. Barkov tem uma força aérea. E agora nós também. Ah, é para eu pilotar um drone também. Pronto. Ó, que louco. Voa embaixo. A base aérea fica em frente. Nossa, olha o enxame de drone. Tá, eu tenho que assentar o quê? Destrói os helicópteros. Cadê o helicóptero? Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ai. Vamos voar, irmãos. Vamos descer. Perímetro da base aérea, bem em frente. Segunda equipe vai cobrir a gente. Vamos jogar um disco, cara. Eco 3-1. Salvador, forças locais estão avançando pela base de barco. Preciso de suporte aéreo de proximidade. Entendido, 3-1. Estou mandando um avião atilhado. Fica aqui, fica aqui. Aguarde. Entendido. Fique a postos. A gente vai atacar os arsenais deles, pegar as armas e depois o campo aéreo. Primos, a gente luta para libertar o Urzikistão e reaver nosso país. Pelo Urzikistão. Pelo Urzikistão. Pelo Urzikistão. Pelo Urzikistão. Ó. Deixa eu pegar aquele sniper lá, ó. Caramba, tomei uma bala de onde? Lá debaixo, lá. Ó, louco. Mas os caras não precisam de um sniper aqui. Eles têm um canhão, velho. Pelo Urzikistão. Agora já virei os urzikistães. Alaba. Alaba. Nossa, nossa, nossa. Perdemos vários ali, porque fomos um ali para... Cobrei, cobrei, mandei direto para o inferno já. Caramba, uma catacabrita, velho. Uma auga aqui, vou jogar de alta. Bora, bora, bora. Cadê o meu... Pegou? Vai, calma aí que o cara me achou ali. Olha aí, eu vou usar o aviãozinho. Deixa eu ficar escondido, porque senão os caras estão com maldade. Eu vou dar naquela torre lá. Aquele maluco lá era muito chato. Nossa, nossa. Ei, ei. O cara é chato, velho. O cara é chato. O cara é chato, velho. Pronto. Sou bom, né? Joguei muito videogame na infância, por isso que eu não... Um drone, ó... Uma máquina de me matar. Uma música de shout-o, velho. Os caras estão com maldade de animação. Ai, Mikro Dion. Eu não quero. O cara é chato, velho. A trabalha, z слadalura. Nossa, maluca. Alex, mais aviões. Tá? Calma aí, calma aí que tá... Ei lá onde que eu acertei, eu acho que ali não era o local certo. Um dos nossos foi abatido. Vamos, bora! Estou aqui por trás. Caramba, Alex é um... Vamos acertar agora, na torre. Pronto. Calma aí, irmão, acabou a munição. Eles estão fazendo reforço! Ah, não, ele tá dando a volta em mim. Estou de olho no arsenal! Venha até aqui! Não vai tudo em Deus, Fred! Alex, eu entro! Consegui o Talg aqui. Ah, foi esse aqui que me matou. Cruzou o avião, pelo amor de Deus, cara. Ah, vai esse coitado aqui mesmo. O cara tava ali enchendo o saco. O que é isso que é isso? Oh, dá um... Mas, credo, mas esses caras brotam da... Alex, mais aviões prontos! Não começa com esse negócio de mais avião, não. Cada vez que tu começa com esse... Alex, aviões prontos! Estou de olho no arsenal! Edifício vermelho! Venho até aqui! Onde? O arsenal é difícil vermelho. Ah, não, agora... Acertei! Nossa! Foi tudo! Primeiro arsenal limpo. Bom trabalho! Regrupem do lado de fora! Oh, tem uma sicarela aqui, cara. Vou levar a sicarela ali. Tem munição já? Já tem munição. Já tem munição... Não tem granada? Não, já vai da sicarela. Cicarelezinha! 3-1 para observadores. Onde está aquele suporte aéreo? 1-1 para você. O que é isso? Não tem munição. Não tem munição! Associação! Não tem a munição! Não tem munição! Não tem munição! Não tem munição! Isso! O que é isso? Destruí ele, destruí ele Não, não, não é suportar não Ai, ai Ah, mas eu matei o piloto Sabia Bol, 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 bol Caramba, mas tem muito soldado aqui É muito soldado Para, para Pegando um Molotov E assim, a gente está indo para o último arsenal deles Manda mais ações Posso abrir para o espaço de ataque Não consigo sentir nada Sinto muito, irmão Agora vai fazer falta de sniper, tá? Tem um helicóptero chegando Até lá é com a gente Onde está o último arsenal? Sem metros de aqui No hangar Outro lado da pista Quando a gente tomar A base vai ser nossa Entendido Tá, agora é o seguinte Fecha sessão Joguei e corri A base Rapaz, que violência O local vai acabar a bala de Cicarelli Ai, ai, ai O que é isso? Oh, caramba O cara Passou virando um Um denso Ai, ai, é amigo Que isso? Pronto Peguei o maluco ali Olha lá o cara carregando o outro Não, gente Então, carrega aí Pô, não matou esse cara aqui ainda, velho O cara está de capa 3 Que louco, velho Que louco Ainda tem cães ceposos deles Tô ouvindo eles Alex, cuida da porta Me proteja Tá trancada Alex, me ajuda a abrir Dá um impulsinho Dá um impulsinho pro pai Alex, vem pra cá Aqui, Alex Um Dois Três Aqui tem aí, irmão É, esse aí é aquecimento global 60 graus no Brasil, velho Limpa o arsenal, Alex Último arsenal assegurado Suprimentos aqui Rápido Os reforços inimigos estão voltando da cidade Ah, deixa eu pegar as armas aqui Caramba Eu tô com a coceira na ponta da orelha O que que é? Será? Não é dentro, sabe? É na ponta, em cima Que agonia, cara Nos vídeos aqui é bom, né? Não tem edição Até o cara coçando o caneco, parece A batalha ainda não acabou Como dessa Bora, que eu tô equipado Ih, apagaram a luz Mano, tem uma sniper aqui agora Tem aqui, ó Cara, minha posição é dentro do armazenho aqui ferrado, velho Vibora, aqui é 3-1 Muito bom, ouvir sua voz Ah, eu esqueci O cara joga pelo helicóptero Aliado o lugar, quando o povo se troca essa pista Está aqui liberado Entendido, 3-1 Vibora chegando Alvo, pode estar cortando Ó Armas, armas, armas Que isso? Víceps partiram Víceps partiram Víceps partiram Víceps partiram Elimina aqui Quem está do inimigo Cadê o blindado? Oh Caramba, velho Que destruição, ó Olha, ele não vai perto, né Porque ele tem medo de ser Aí sim, segue Aide-ta correr, não, irmão? Aide-ta correr, não, irmão? Todos os autos destruídos Na estrada da língua de movimento Entendido, Vibora 1-1 Valeu pela ajuda calorosa Vibora 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 Então você também caça russos. Só os ruins. Hoje foi um grande dia para o urso e cristão. Obrigado, irmão. Somos uma boa equipe. Sim, ganhamos tempo. Mas o Barcov vai retaliar. Nós também. São loucas, né? A lei que as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do general Barcov, limitando temporariamente a influência aérea russa no Uziquistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick, graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o lobo tiver com gás russo roubado no Uziquistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. Alvos logo em frente. Vamos detonar. Cara, que animal, velho. Pessoal, é o seguinte. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Ele vai ser um pouquinho mais curto hoje, né? Mas o próximo e os próximos vão ser um pouquinho maior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse jogo, dessa série. Não esquece de ter deixado o like se você é novo e chegou até aqui. E se inscreva. A gente vai trazer muito conteúdo, inclusive lançamentos. Eu faço live também. E também agora eu vou começar a investir em vídeos, né? Vídeo você pode assistir a qualquer momento com uma live também. Um beijo, um abraço. Falou, fui. Até o próximo vídeo. É nóis.